Olá pessoal, e aí Alivânio? Tudo bem, bom dia pessoal, tudo bom? Hoje aqui está arrancando um pé de aipim desse, para a Paty está fazendo um bolo para a gente, como eu já sempre falo para vocês aqui no meu canal, é Alivânio no Sítio, que plantamos esse aipim, sempre mostro ele para vocês, e hoje nós vamos fazer aqui uma colheita de um pé ou dois para nós ver se tem algumas raízes para nós estarmos fazendo aqui esse bolo. Já tem vídeo aqui no canal como fazer bolo de macaxeira, bolo de aipim, mandioca, como é que vocês chamam aí na região de vocês, aqui a gente costuma chamar aipim, né amor? Mas eu percebo que as pessoas não sabem muito bem o que é aipim, a maioria das pessoas chama mandioca, agora a gente vai ver, a gente já tirou. Já tirei um pé ali pessoal, inclusive eu já plantei outro no lugar. Mas amanhã, aqui na nossa região é tradição, né? As pessoas sempre fazem bolo de mandioca, bolo de tapioca, deu pouquinhas raízes, parece amor? Olha aí pessoal, deu até muita, mas só tão fina ainda, por conta que faltou chuva, e aí elas não engrossaram o suficiente, já está em um bom tamanho. Mas eu arranco esse pé aqui, arranco mais um, se for possível, e nós fazemos esse bolo aí sim. O primeiro que eu arranquei aí, está o quê? Uns trinta dias, né amor? Tá, parece que estava melhor. Estava melhor do que esse aqui, mas agora voltou a chover graças a Deus aqui, e os pés que ficar aí, eles vão engrossar sim. Vou arrancar mais um, depois eu volto plantando aqui, onde eu já arranquei. Olha aí pessoal, esse pé aqui, ele está, está bem grande, ó, a manaíba dele está grossa. Então, para vocês verem como está grossa aí a manaíba, é sinal que possa que as raízes também, estejam mais grossas do que daquele ali, porque ele desenvolveu mais a maníba, então é sinal que ele está com a raiz melhor. E ele também é novinho, a data de estar tirando ele, na verdade, seria ainda em setembro, né amor? É, o agosto, por aí assim. É, porque a gente já quer, já, é, usufruir. É. Em agosto e setembro a gente já vai usufruir é de outros, eu estou vendo que esse aí tem mais raízes, olha, já descoberto, amor. Cuidado com o vejãozinho lá atrás, o ouro. O ouro mesmo, viu? Começou a chover aqui, de ontem para cá. Esse está seguro, viu pessoal, ó. Esse está. A terra também ainda está seca, está molhado só a capa por cima. E tem raiz aí que eu já estou vendo, né? Tem. Vou dar uma descalçada aqui. Olha como está seca ainda a terra. Por fora. Depois eu balanço ele aí para ver se ele vem. Olha. Está seguro, viu? Eita, amor. Ele vem. Eu senti aqui, acredita? Esse tem muitas raízes, mas está fininho também, ó. Isso aqui, nós. Acertou. Olha o tamanho daquela que ficou lá. Esse dá um bolo, ele ainda dá um café bom. Falei para vocês que pela maniva dele, dá para ver que ele tinha mais carrego, né? Eu vou pegar um balde para a gente colocar dentro, porque eu esqueci de pegar. Espera aí, viu? Um pouco fina, mas aqui que está boa. É, as raízes muito grossas tem muito talo também, costuma ter. Aí está bom para ralar. Isso. Porque quem é raiz faz o bolo com a mandioca raladinha. É, mas eu faço ralado, eu faço no liquidificador. E já mostrei aqui para fazer, como fazer. Dessas duas formas dá certo. Mas realmente ralado é outra coisa. Que coisa maravilhosa, ó. Nossa, é isso aqui, ó. É você. Será que não tem, o carro vai um pouquinho. Não tem não. Quando tem, quebra as pontas, ó. Pode ver? Todas as pontas aí estão sãs, ó. Vou pegar os outros ali para cá. Não vou pegar um balde, vou colocar tudo dentro. E o que vocês não têm aqui no canal da Pathy, vocês têm dicas lá no Elivânio, no sítio. Isso mesmo. Eu sempre deixo aqui na descrição o link do canal do meu esposo. Mas nem todo mundo consegue, né, entrar lá na descrição. Eu vou deixar linkado no primeiro comentário do vídeo o canal dele. Olha aí, pessoal. Aqui dá em média uns 4 kg de aimpinho. O aimpinho, o mandioca, o macaxeira. Então, você chama aí na região de vocês. E eu vou dar uma dica para vocês. De como tirar essa casca aí, ó. Bem facilzinho. Caso você compre seu aimpinho na feira, que às vezes ele vem com a casca meio ressecada, a Pathy vai deixar essa dica quando ela estiver descascando esse aimpinho. Porque no caso desse aqui, ele está facinho de tirar a casca, de cascar. Porque ele foi colhido agora, então ele está fácil de descascar. Mas, quando você compra na feira, já tem uns 2 ou 3 dias que foi colhido, ele fica com a casca meio aguentada. E aí ela vai dar essa dica para vocês, como facilitar aí, para você estar descascando aí o aimpinho de vocês. Tá bom? Já deixei aqui no canal, mas tem muita gente nova chegando. E nem todos os vídeos as pessoas conseguem assistir. Então, é bom, né? Que a gente sempre esteja falando sobre as dicas boas, que as donas de casa querem muito facilidade aí para estar fazendo suas comidas, cuidando do seu lar com mais rapidez. Gente, eu falei para vocês que eu ia dar a dica de como tirar a casca com facilidade da mandioca. Então, bora lá. Eu coloquei ela de molho. Você pode deixar ela quanto mais tempo melhor. E é só fazer isso. Gente, tira tão fácil que parece até mentira. Eu vejo muita gente aí se batendo como tirar a casca da mandioca e não sabe como tirar com facilidade. É desse jeito. Só colocar de molho. Eu chamo de molho, né? Mas o certo é colocar ela na água. Certamente é o molho. E pronto. Aí eu vou tirar todas essas cascas aqui e depois eu vou separar que eu vou fazer o bolo, que eu vou guardar. E para guardar na geladeira também, sem congelar, é desse jeitinho que está aqui na tapoê. É só você cobrir ela com água, tampar e colocar na geladeira. Não precisa congelar. Dessa forma, você pode deixar até 15 dias. Já coloquei todos os ingredientes aqui no ponto. A gente agora vai preparar nosso bolo. Depois que vocês fizerem bolo assim, nunca mais vocês vão querer fazer de outro jeito. É muito gostoso esse bolo de macaxinha. Ah, não se assustem se ouvir aí barulhos de fogos, porque aqui na região está todo mundo muito animado. E vira e mexe, tem vizinhos aí soltando fogos, tá bom? Então, temos um quilo de mandioca, né? Ou aipim, macaxeira, não sei como é que vocês chamam aí. Aqui eu ralei 500 gramas. E 500 gramas eu cortei assim picadinho e vou colocar para triturar no liquidificador. E tem também alguns pedacinhos de coco, porque eu ralei um coco fresco, mas aquelas pontinhas que fica difícil de ralar, eu separo e corto assim pequenininha para triturar junto com o aipim. 4 ovos, não, 3 ovos, 2 colheres bem cheias de manteiga ou margarina e vai ter 2 xícaras de açúcar que eu vou usar e 1 xícara de leite. Se precisar de mais leite, eu pego e deixo na descrição do vídeo todos os ingredientes certinhos para vocês conferirem. Eu vou colocar para bater logo os ovos com a manteiga e o açúcar que já vai adquirindo um líquido para ajudar a bater a macaxeira para não ficar muito pesado no liquidificador. Agora eu vou colocar o açúcar. Esqueci de separar o açúcar. Vou colocar uma xícara assim bem cheia, mas a outra não muito cheia. Se você quiser um bolo mais doce, você pode colocar bem cheinha. Se quiser menos doce, é menos assim um pouquinho, tá? Agora eu vou bater aqui e depois eu coloco ali a macaxeira. Tá bem ralinha. Vamos colocar agora a metade do nosso quilo de mandioca com esses pedacinhos de coco para a gente triturar. Quando eu cortei, eu tive cuidado para estar tirando aquele estalinho que fica no meio da macaxeira, sabe? Isso aqui é do milho, ó, que a gente também estava mexendo com milho. Se o seu liquidificador não conseguir bater assim a metade, 500 gramas de aimpinho, você pode dividir. Aí depois que eu bater aqui, gente, eu vou ver se eu vou precisar de mais leite. Então bora bater aqui bem batidinho, deixar bem cremoso isso aqui. Vamos ver como é que está aqui a textura. Não vamos precisar de mais leite. Agora a gente vai misturar aqui, gente. Aqui está raladinho. Só ralado. Não espremia água, nadinha. Está vendo que ele está bem úmido? Tem pessoas que têm muita dúvida, né? Antigamente eu não sabia fazer bolo de... Enfim, gente. Quando estava assim raladinha, sabe o que é que eu fazia? Espremia todo. Tirava todo esse liquidozinho que se a gente espremia aqui aparece. Mas não precisa. Vamos colocar o coco. Estou achando que esse vaso está pequeno. Mas vai dar. Vamos colocar aqui o coco. Se quisesse bater ali também podia bater. E misturar esse líquido aqui, bem misturado. e colocar para assar. Vou colocando aos poucos que eu estou com medo de derramar aqui. Olha o cheiro. Já está sentindo, Rafa, o cheiro? Já estou. Cheirinho gostoso. Aqui, todo mundo gosta de bolo de empim. Se você não quiser usar o leite e você usar em vez do leite, leite de coco, nossa, fica muito bom. Fica bom demais. Melhor do que só o leite. E é só isso. Vou misturar bastante aqui, todo o líquido. Eu vou colocar para assar nessa assadeira aqui, que ela é a maior que eu tenho. Vai ficar fininho, vai. Mas esse bolo, ele demora por volta de uma hora para assar. Se eu colocar em uma assadeira menor, ele fica altinho, muito bonito. Mas vai demorar demais, porque meu forno, gente, ele é bem lentozinho. Então, vocês aí, podem escolher o tamanho da assadeira de vocês, que vocês quiserem, de acordo com o forno. E, se vocês não importarem a demora, né, não tem problema. Não vai ficar tão fininho, não, viu? Aquela rapadinha que não pode ficar nada. Olha que lindo. E esse bolo, ele não cresce. Ele é isso aqui mesmo. É o que a gente coloca. Na hora que está assando, ele cresce um pouquinho, mas depois ele diminui. Então, agora o forno já está ali pré-aquecido, 180 graus, e vamos aguardar aqui uma hora. se levar mais que uma hora, eu digo para vocês. A CIDADE NO BRASSE Come to the mountain, while taking in the view You will find the life is greater than you knew When you go through the storm, I will hold you, keep you warm When you stay in the night, I will shelter, I will fight Bom dia, bom dia, outro dia por aqui Ontem eu não finalizei o vídeo mostrando o resultado do bolo pra vocês Mas tá aqui uma delícia, bem cedinho, já preparei aqui o nosso café Vou arrumar aqui a mesinha do café e mostrar pra vocês o bolo Ficou 1 hora e 15 minutos no fogo E eu deixei bem fininho, imaginem vocês se eu tivesse deixado em uma forma pra ele ficar mais alto, né? Ia demorar mais ainda pra assar Mas tá uma delícia Ontem à noite mesmo o Rafael já tomou um cafezinho com ele Ficou muito bom Mostrar bem de pertinho pra vocês Ó, a espessura dele ficou assim Olha aqui, ó, isso aqui é pedacinho de coco Gente, fica muito bom quando a gente acha um pedacinho assim Ó, ficou muito bom, muito saboroso mesmo Olha aí, ó Já foi provado e aprovado Agora eu vou tomar aqui meu café Elivana ainda tá tirando o leite Rafael não acordou ainda E eu vou adiantar porque eu tô esperando aqui hoje a manicure Ela vem fazer minha unha Mais tarde eu também vou no salão Escovar meu cabelo Porque hoje tem festa na cidade E a gente quer aproveitar os festejos juninos aqui Vou tomar aqui esse café Nem vou colocar leite, gente Porque hoje eu tô ansiosa Eu sempre tomo um cafezinho com leite de manhã cedo Mas agora não vai descer não Tá muito cedo Eu quero organizar aqui a casa Antes que a minha manicure chegue Ela vai chegar a 8 horas Já é 7 E quando ela chegar Eu já quero tá com a cozinha limpa aqui Pra depois não tá precisando tá Lavando louça, né? Com a unha pintada Enfim Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Agradecer a Papai do Céu Por mais uma oportunidade Por cada um de vocês que estão aqui comigo Agradecer sempre a Papai do Céu Por mais uma oportunidade De poder tá aqui Compartilhando nossa vida aqui na roça com vocês Essa receita simples Eu sempre falo pra vocês Que aqui no Pátio Vida na Roça É tudo muito simples Porque é a nossa realidade, né? Então fizemos a colheta E preparamos aqui o nosso delicioso Café da manhã Um café da tarde Um lanche Enfim Como a gente quiser Saborear aqui o nosso bolo Que tá muito gostoso, tá? Então, gente Vida na roça é isso, né? A gente planta A gente colhe E a gente se delicia Tá bom? Então, ó Beijo, meus amores Porque daqui a pouco Tem mais vídeo pra vocês aí Pra gravar, tá bom? Cheio Tchau 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 Tchau